Tô louco, eu tô lá do PCP, você fala o que você sente? Ah, pula! Que bug, velho! Adeus! O bug me tá do mal aqui! Ah, velho! Ah, cara! Um bug bem na hora de eu gravar! Ah, tá beleza, tá beleza! Vai, tô apertando pra baixo! Vai, pronto! Agora melhorou! Ai, velho! Seu foda! Boa, eu consigo! Ai, se foda, se foda, se foda! Eu acho que eu nunca ganhei aqui! Eu acho que eu nunca passei de ser foda aqui, esse é Covid, sei lá! Tô gravando tudo de uma vez! Ah, velho! Tá dando um lag agora! Oh, mano! Já volto! Peraí! Voltando aqui, galera! Aí, melhorou! Ah, velho! Tá desculado com a minha cara, né, meu nome? Nossa! Não, reprei, reprei! Fueca! Eu rodei assim, eu... Eu acho que foi com o estilo! Cadê aqui? Tô foda! Tô foda! Trolls vão me atacar agora! O que eu faço com o troll? Peraí! Fail! Peraí, deixa eu ver um troll! Aquilo são trolls! Faço isso aqui, ó! Beleza? Tô foda! Nossa, é mesmo É o que eu falei Ah, sou foda Não Eu li que eu não sou foda não Talvez pra lá Nossa Nossa, nem deu tempo Ah, não é ok Não 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 Não. 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 Desisto. Oh, fuck. Yeah. Porque é modo feio. Ai, ai, ai. Eu quero fazer mais isso, eu vou parar de gravar hoje. Eu tô falando que eu tô fome. Ai, não, fuck. Ai. Fodeu. Acho que eu usei. Não, peraí. Eu quero voltar até onde eu usei. Ai. É isso que dá usar antes. Acabou de aprender porque não pode usar antes. Bom. Começa a fase daí, eu vou parar de gravar hoje. Dei só vídeo amanhã. Oh, não. Vai lá, manda. Manda, manda, manda. Manda, manda, manda. Manda, manda. eu não fui eu ela ela tá bem fácil E eu vou tentar isso, canil. Então, mais fácil que o outro. Feio! Vagabundo vai! Vai vai vai! Fuuu! Ah, velho. Ah, velho. Só porque eu faço um vídeo. Não, tá de boa. Eu morri por causa do... Ah, vai tomar no coelhinho. Eu morri por causa daquele bug lá. Muito engraçado. Ah, vai tomar no cu. Toma. Ai, tomei um headshot. Ah, velho. Tá de zoeira, né? Tá de zoeira comigo, cara. Vai logo. Usa o seu desgracento. Tá com o meu filho, mas você também. Ah, velho. Não acredito. Eu perdi o meu palito. Oh, seu desgracento. Ai, meu Deus. Pelão. Só pelão. Vai ter quatro, 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 quatro. Quando eu terminar esse vídeo logo, os meus vídeos estão ficando muito longos, velho. E esse último vídeo tiveram uns sete minutos. Ah, toma. Mais dois, mais dois, mais dois. Manda, 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 manda. Vai. Morre. Ah, sua foda. Su foda. Su foda. Vai. Bom. É isso aí, galera. Falou. Até mais. Ficou tão torto, tá, pula. Tá, mas vai lá. Falou. Até mais. Loh. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL